Como vocês viram, houve manifestações no domingo no Brasil inteiro, manifestações em pró do governo Bolsonaro, em defesa do governo Bolsonaro, contra algumas pessoas da classe política e aí é óbvio que os meios de comunicação, setores de oposição distorceram todas essas manifestações, colocando como se as manifestações fossem contra o Congresso, contra o SPF, eu até fui às minhas redes para dizer que manifestações contra pessoas, contra, por exemplo, o presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia, não é uma manifestação contra o Congresso, mas sim como sua forma de conduzir os trabalhos na Câmara e isso é democrático, é do processo democrático, óbvio que haverá sempre pessoas querendo questões absurdas, como intervenção militar, como AI-5, isso foge do alcance de nós, deputados que muitas vezes estamos até envolvidos em algumas dessas manifestações com pautas que são relevantes e importantes para o Brasil. E aí você vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi nessa manifestação em que era de pessoas que estavam apoiando o seu governo e contra a forma que, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia vem conduzindo a crise nesse momento e aí o atacam e falam que ele está usando da sua autoridade para utilizar-se em manifestações antidemocráticas como essa. E não é uma manifestação antidemocrática, pelo contrário, faz parte sim do jogo democrático e esses que apontam o dedo para nós, dizendo que estamos fazendo manifestações que são inconstitucionais antidemocráticas e são os mesmos que ontem estavam celebrando os 150 anos de Lênin, um dos maiores genocidas que o mundo já viu, que deixou um legado de milhões de mortes junto com o Stalin e com diversos outros genocidas comunistas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o contrassenso é que agora o STF abriu um inquérito para investigar os deputados que participaram dessas manifestações. Eu creio até que meu nome possa estar envolvido, apesar de eu não estar, não ter ido a essas manifestações, essas carreatas. Alguns dos colegas foram, mas quererem investigar, perseguir deputados que, usando o jogo democrático, apoiando manifestações a favor do governo, que é o povo expressando seu apoio ao governo, isso sim é antidemocrático, é censura. Até porque o próprio STF, em outras oportunidades, já se manifestou favoravelmente, por exemplo, a marcha da maconha, que ainda continua sendo crime, que eu me lembre, o artigo 28, o artigo 33, da lei 11.343, lei antidrogas, ainda são crimes. E aquelas pessoas que vão para as manifestações estão, em tese, praticando incitação e apologia ao consumo e ao tráfico de drogas. Mas o STF já se posicionou como liberdade de expressão e também como uso das vias democráticas para expressar suas opiniões. E, nesse momento, quererem fazer uma perseguição contra os deputados que são a favor do governo, isso sim é uma censura, um tremendo contrassenso. E finalizo aqui com uma frase de Voltaire que expressa muito bem isso que nós estamos vivendo. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Somos pessoas que vivemos num ambiente democrático e temos o direito de expressar nossas opiniões a respeito do momento político que vivemos, ainda que não concordemos com aqueles que estejam expressando suas opiniões contrárias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.